Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica É, eu sou o Elio Ele tá no meu vídeo, então ele tem que se identificar Não tô errada, eu tô E agora galera, que eu já limpei lá o quintal, agora eu vou almoçar Olha que bonitinho gente, meu almoço, olha Olha que bonitinho Lasanha, arroz Isso aqui é uma batata frita, que ele comprou ontem pra gente poder jantar Olha que bonitinho gente Aí agora eu vou almoçar, terminei de limpar o quintal E ele vai trabalhar né, daqui a pouco eu continuo também a trabalhar Daqui a pouco eu tô indo lá pra casa, pra poder limpar lá também Deixar tudo certinho, tudo organizado né E daqui a pouco eu volto Então galera, como eu havia dito Vou lá pra casa agora, pra poder arrumar lá né, pra poder limpar E acompanha aí essa jornada, que não vai ser nada fácil Fica aí, assiste e já se inscreva aí no canal hein Porque hoje vocês vão ver essa casa assim ó Hoje vocês vão ver ela assim Em breve, muito em breve Ainda esse ano, você vai ver essa casa toda arrumada Então, acompanha Deixa seus comentários, se você tá construindo Se sua casa já tá quase pronta também Deixa seus comentários aí Se você tá ansioso também, ansiosa pra poder ficar pronto A gente sabe que não é fácil né Obra não é barato Menino, vou te contar hein, tá brabo hein Mas, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente vai conquistar né Então acompanha aí eu arrumando aqui Colocando as coisas no lugar E já vai deixando aí nos comentários aí Sobre sua obra, sobre sua casa Se já tá terminando Deixa aqui nos comentários Eu vou começar na parte de cá Porque eu acho que tem mais coisa pra fazer Nessa parte de cá Ali já não tem tanta coisa assim Agora aqui, já tem bastante coisa Então partiu Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Por que será né Quando vai chegando o final de ano galera A gente vai A gente vai querendo dar uma faxina A gente vai querendo jogar as coisas fora né As coisas velhas fora Por que será isso hein Coisa estranha né Igual eu Aí eu tô aqui Primeiro eu comecei no quintal Quando eu começo a limpar o quintal Isso significa que eu já animei pra poder fazer mais coisas Ou seja Pra poder dar uma faxina na casa Pra poder abrir o guarda-roupa Pra poder organizar o guarda-roupa Organizar a área de fora da casa Porque a gente guarda muita bagulha aíada Aí quando eu animo assim Aí eu descarto tudo Já descarto tudo Jogo um monte de coisa fora Bom Não tem como deixar gravando aqui por muito tempo Porque assim Eu vou ficar andando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E não vai mostrar nada pra vocês Então enquanto eu tiver lá dentro Eu vou pegar a câmera E vou começar a mostrar pra vocês Aonde vai ser o que Entendeu Vou mostrar pra vocês mais ou menos Vou deixar aqui registrado também Tá Do jeito que tá E o que vai ser Tá bom Aqui pessoal A gente chegou na parte da cozinha Tá vendo Que aqui tem já o balcão Aí aqui vai entrar uma pedra Né Vai ser uma pedra aqui Fora Fora aqui Né Que aí vai ser a pia Aqui E o fogão vai ser aqui ao lado Aqui tudo assim Vai ser balcão Né Aqui vai ser balcão também Fora Fora Tá E esse daqui Hoje não tá querendo tirar Eu acho que também Seria bom tirar Acho que não precisa Disso daqui não Acho que seria bom tirar Porque aí entra a nossa geladeira aqui Aí Um armarinho Entra aqui Aí Eu acho que também não Tem necessidade disso daqui não Porque aí a gente A gente ia fazer aqui de armário Aqui ó Aqui embaixo aqui ia ser armário Né Mas vamos ver Aí aqui ficou assim ó Tirei aquele tumulto que tava aqui Deixei só essas caixas aqui mais pesada mesmo Trouxe a mesa pra cá ó Coloquei a caixa que tava em cima do balcão Coloquei aqui Capacete a chuteira dele E esse daqui é da obra também Isso daqui vai ficar aqui também Que é as coisas dele né De material Essas coisas assim E o ar condicionado aqui Tá tudo Joia Tudo organizadinho Tá Não tem como ficar movendo isso daqui pra lá e pra cá Porque são coisas que vão ser instaladas Então assim É pra aqui né É pra poder Colocar aqui Então não tem como tirar daqui E colocar em outro lugar Tem que ficar aqui Isso daqui é do banheiro É a pia do banheiro Isso daqui é a caixa do microondas A gente já tá até usando microondas né O que tá aqui dentro é o microondas antigo E aqui como eu disse É o ar condicionado Que a gente comprou E vai instalar quando ficar pronto E agora galera Eu vou vir pra cá ó Porque eu acho que aqui Tá mais Desorganizado né Assim é mais pra poder limpar Tirar poeira né Porque fica muita poeira né Então eu vou limpar aqui Vou organizar aqui E depois aqui é o banheiro Aqui não tem nada pra fazer Praticamente não tem nada pra fazer Só mesmo vou colocar as coisas no lugar Mas não tem nada de mais Essas madeiras aqui também Eu vou ver se eu guardo elas Vou colocar Depois eu coloco junto com essas aqui Porque são madeiras boas E eu vou mostrando pra vocês Pessoal e assim ficou Ó Já deu uma organizada aqui tudo Tá vendo ó Coloquei tudo num lugarzinho só Não tá jogado no chão Aqui não tem nada desorganizado Aquela sacola lá Gente mas eu tô movendo Saiu um prender de dentro Nessa sacola aqui É os negócios da luz As caixinhas da luz Essas caixinhas aqui ó Pra poder coisar a luz Aqui vai permanecer assim E vou deixar essa sacola aqui ó E agora gente Eu vou jogar uma água aqui Pra poder Abaixar um pouquinho a poeira né Vou varrer O que der pra varrer aqui Então é isso pessoal Ficou assim Do jeito que eu já tinha mostrado antes né Já joguei uma aguinha aqui no chão ó Pra ver uma Já não tá tão empoeirada assim Coloquei a caixa d'água na frente da porta Tudo organizadinho Tudo limpinho Aqui serão duas portas de vidro A gente vai colocar E é isso aí pessoal É isso aí E é isso aí Tchau 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 Tchau